Então, o molequinho tinha que me pagar. Aliás, eu fui assistir o show. Epa, por aqui! Epa! Ainda bem que eu já gasto. Cinco minutos do palco, 10 mil dólares agora. E foi? Porra! Por que fez eu assistir? Ele falava assim. Mas eu já sabia. Eu cortei aquele galoteiro. Eu cortei, pode me espetar uma. Não vou conseguir ver esse rumo. Cinco mil! Epa, que já agora é uma foto pra ficar pra história. Porra! Depois me perguntou como é possível. Como é possível? Não passaste por mim? Nem por os bananas? Como é que você é assim pra Luanda? Bum! Sai do Ambro, né? Ah, eu sou daqui de Luanda. E não passaste na casa branca? Aí você sai de onde? Você é bruxo! Tem que falar que é o teu pai. Epa, lá estamos a caminho da frente do Atlântico para o Camarim. É! Ê, Gilinho! Vem o dinheiro! Dois mil! Cinco minutos! Essa foi não, mano! Foto! Para! Vai ficar pra... Valor! Valor! Gilinho não tá vindo! Gilinho é gago! A filha dele é... Padrinho! Só tem... Só tem... Oito mil... Dólar! Oito mil... Vai! Três! Se você é pra oito, conta a um... Se você é pra dez, oito... Tá bem, tá bem! Não dá só! Tá mandando mais três minutos, Gilinho! Tá bem! Padrinho! Apagar uma coisa da... O... 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 Sof... Co... Seis! 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 Vem me... Vem me... Vem me se eu perguntar! Não vai me brincar, Debrinho! Não vai me brincar! Não vai me brincar! Isso é meu trabalho! É! Seis! Cinco minutos! Quando? Vai quatro! Vai! Eu vou rolar aí, porra! De cinco minutos, quatro minutos... Tá bom! Dá os seis! Dá os seis! Gilinho foi a correr buscar os seis! Conta! Com 3! Esse é maricar-se, não vai dar! Não! 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 Conta! 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 Você também não! Conta! Você também não! Você também não! É desde 2015 para 3... Quase! Mais uma segunda, eu gostei de não me assistir. É, essa casa blanca! Está no escritório? Vem, confia! Vamos com as duas! Estamos já no camarim? Pelo jeito, estou aqui no apresentador. Chama o galhão! Olha aqui, o artista! Quanta escada faltava aqui! Eu adoro! Eu adoro! Gilinho, não vem só para me dar resposta! Gilinho, está a vir, eu quase ainda travo! Padrinho! Pagamos mais dólares! Sof! 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 Mil euros! Ele tinha segurado mil euros e me entregou assim! Agora! Quando você for, eu ganho mesmo! Já recebi! Espera! Da Luzia e da Luzia anterior! A Luzia transmirou 5 euros, disse para o Aldas. Agora! O Patriota transferiu 10 dólares para o calado! Maravilha! É! Epa! 10 dólares! Sobe aí! Sobe! Mil euros! Sobe com os mil euros! Carga! 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 3K Vou comentar. Oh convertir. Vai, vai, vai! Ya comde. Quero também dei, dei, dei 7 minutos! Reduam. Capla. Atenta nos comentários. Maricar. Oh! Lo Que aí você não vai ficar? Não, não é? Não!! Você vai ficar sem aquela cara, não é branca! Aqueles minerais... Até aqui... Essa que não vai viajar mais pra Portugal não é melhor! Mas agora vai a cara branca! Foi franlum... Jero! Franlum... Até hoje! Não, até hoje! Aí também, lhe engoli primeiro o dia. Era fim de semana. Deixei chegar dia de semana. Ele não tinha a loja, em um cinema atlântico lá fora. A Casa Fone. Que vendia telefones. Naquele tempo também telefone era difícil chegar na casa. Calma só, coroa, calma só. Retórico. Há muita gente a dizer alguma coisa. Eu acho que está falha, sim senhora. Porque às vezes sai aí, ouvimos depois. Calma, pessoal. Calma. Tá a resolver. Calma. Agora vai ter que repetir. Não entenderam. Entrei no palco só com mil euros no bolso. Fiz um movimento. Quando estou já a sair... Epa! Barra! Riven! Você é o único. Você não é do âmbulo. Eu tenho certeza. Eu sou daqui, Martinho. O âmbulo como. Eu sou daqui de Luanda. Sambizanga. Também foste vestido aí, foste um bardeado. Não, eu nunca vesti mal. É... Não, nunca vesti mal. Jimmy Doggy, compadre... Não, eu nunca vesti mal. Sempre acompanhei as tendências das coisas boas. Rampas não podiam ser caras, mas ficavam bem. Eu também sempre tive bom gosto. Sim, você foi voltado para escolher bem nos pardos. Eu nunca fiz essa confusão assim. Continuando. Então, Cota... Tá tonto... Quanto ação... Aqueles mil euros. Tá aí. Parece que me vai para Portugal amanhã. É importante. Me puxou os mil euros. Tá, avança. Amanhã, Casa Blanca. Quase. Casa Blanca, nada. Nada. Tá bem. Não tem problema. Dia de semana... primarily estava na casa da vição. Não William... Mas estou pensando em casa dozens de programas. Mas pode não ser assim действista. Essalama estava em porta. Ele estava em porta da parede então. Ele voltou aqui na porta. Ah! Ah! appear assim uma pessoa. Por que eu que tô aqui na porta? Eu disse, marica, não se mexe. Cota conferiu a Cota, não se mexe. Você com sete telefones? Com sete telefones, puxou um saculado, meti... Não, sem telefone, meti no saco. O funcionário é dar um saco na cartilheira. Dá a mostra sem bateria. Não, ele nunca vai se ver. Marica, não se mexe. Meti o telefone. Cota, não tenta. Mesmo assim, nem bateu os 10 minutos. Eu fui disposto de telefone. Sozinho mesmo. Sozinho, aquele sonerí que todos os telefones levei. Cheguei na família de distribuição. Também alguns sentimentos no bolso. Marica só me falou, ai, ele é miúdo. Ele me encontrou com mim. Foi com... Ele ligou, querido. Me ligou há duas semanas. Uma semana. Eu vou procurar para te bater. Cara! É, pah. Um abraço ao Cota aí. Marica... Não, mas é um fenômeno. Grande Cota. E é o docebo.